Salve rapaziada, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui do canal do JF Tropa. E é o seguinte mano, a notícia é bem triste, por isso que eu vim aqui pessoalmente falar com vocês. Antes de dar essa notícia, eu vou deixar uma notícia boa, claro né Tropa? Se liga só no recadinho que eu tenho pra vocês. Nosso canal hoje é patrocinado pela PicPay Tropa. E se você quiser um cartão com mais de 10 mil de limite, mano, primeiro link da descrição, lembrando aí que você não precisa ter 18 anos, a partir dos 16 você já pode ter um cartão com limite muito alto. Então vai no primeiro link ou no comentário fixado e faz a sua conta do PicPay. Agora sim rapaziada, vamos falar aí do assunto muito triste que envolve o cantor de funk MC Junior PK. Infelizmente aí Tropa, ele teve a sua casa invadida. Pra quem não sabe, o Junior PK aí mano, ele é muito famoso em BH Tropa. E geral conhece ele lá. Só esperaram ele viajar simplesmente e entraram na casa dele, levaram dinheiro, iPhone, chave das Porsche dele Tropa, isso mesmo. E também levaram uma moto. Que tristeza mano, é de cortar o coração de a situação que o Junior PK tá passando. Se liga só, ele se pronunciando totalmente emocionado aí. Família, eu segurei muito mano, eu optei várias vezes em não comentar isso com vocês mano. Mas não vai ter jeito, eu tô muito chateado, muito chateado mano. Só quem já viveu isso vai saber, tá ligado? A tristeza, eu não vou nem falar ódio mano, o que eu tô sentindo. Entrar dentro da minha casa, dentro da minha privacidade, tá ligado? Sua casa mano, é seu refúgio ali, é a sua parte mano. Seu refúgio mano, a palavra já diz tudo. Entrar lá dentro da minha casa. Levaram muita coisa minha mano, tá ligado? Mano, as pessoas que foram lá mano, roubou todas as minhas roupas mano. Todas as minhas roupas, todos os meus tênis. Roubaram mais de sete relógios, levaram uma Titan. Levaram um Iphone, levaram duas televisões de 55 polegadas, JBL, Boombox. Mano, os caras fizeram a limpa mano, fizeram a limpa. Certo? Aproveitaram que eu tô viajando, que eu não tô no Brasil. E fizeram isso aí mano. Eu tô muito chateado, eu não ia falar sobre isso aqui mano. Mas tá me consumindo muito, tá me consumindo demais. Tá ligado? Eu quero que vocês compartilhem esse vídeo aqui mano. Vocês veem alguém aí vendendo essas coisas aí que eu falei com vocês mano. A Alexa. Vê alguém com roupa parecida com as minhas mano. Me manda mano. Porque eu tenho algumas roupas mano, que não é todo mundo que tem, tá ligado mano. Os caras roubou todas as minhas roupas mano. Deixou só a cueca mano. Tá ligado? Mas uma coisa que eles não vão roubar de mim nunca mano. É minha fé, tá ligado mano. Minha fé em Deus. Eu sou... Mano, eu tô muito chateado, tá ligado? Mano, isso aí não se faz mano. Eu sou muito chateado, tá ligado? Mano, eu não... Eu não quero matar ninguém. Eu só quero que Deus faz justiça, tá ligado mano? Mano, levaram todas as minhas roupas mano. Levaram tudo mano. Deixou só a cueca lá. Levaram as duas chaves dos meus carros mano. Levaram do carro que eu ia soltar na ação pra vocês. Levaram as duas chaves da pocha. Mano, eu tô muito chateado com isso mano. Tô me segurando aqui já tem uns dias pra mais que cedo. E mano, eu morro. Eu tô puto mano. Mano, tá ligado? Eu tô triste demais com isso mano. Então se vocês verem aí mano... Alguém com alguma parada assim mano. Vendendo televisão, vendendo... Eu não quero as paradas mano. Eu só quero descobrir quem foi mano. Tá ligado? Porque tipo assim mano... Se a pessoa fez isso, ela sabia mano. Sabia que eu não tava em casa. Essa semana deu um raio lá cabuloso. Estragou as câmeras da minha casa. Pra você ver que loucura. Estragou as câmeras da minha casa. E as câmeras da casa do vizinho. Mas tem uma câmera que... Nós tava conseguindo. Não vai conseguir pegar assim o Magi. Assim que eu consegui, eu vou postar pra vocês. Eu já fiz o boletim. E mano... Alguém próximo. Alguém que já conhece a intimidade da minha casa. Então tipo assim... Eu quero descobrir mano. Porque eu quero tirar essa pessoa de perto de mim mano. Tá ligado? Os bens materiais a gente corre atrás mano. E macha mano. Mas mano... Entrar dentro da sua privacidade mano. Dentro do seu lugar. Tá ligado? Ali é seu canto. É foda. Mano... Compartilha aí mano. Se você ver mano... Manda DM aqui. Chama a minha assessoria. E é isso aí mano. É nóis. É tropa. É uma história bem triste. Mano dá só força aí pro Junior e PK. Agora vamos mudar de assunto. Vou falar aí do gordão da XJ. Que finalmente tirou aí a sua 1200. Depois dela ser presa. Sem motivo nenhum tropa. Só que antes disso. Infelizmente aí. Ele passa por uma onda. Mano... Só desacerto. Se liga o que fizeram com o carro dele mano. Antes de ele tirar essa moto. É bom. Ah o bagulho veio até aqui. Peguei esse carro pra minha irmã. Tá ligado rapaziada? Pra minha irmã. O meu irmão ficar andando. Resolvendo as paradas pra mim. Olha o que fizeram com o carro. Ó. Suárez. Isso aqui ó. Foi porque... Nós tava na chuva aí. Tipo... Pegou um pouquinho de alagamento. Aí saiu essa peça. Isso eu já encomendei ali no... Na auto peças do parceiro. Mas ó mano. Olha isso. Não sei se dá pra ver direito rapaziada. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Papo reto. Deus me livre essa inveja. Será que é isso aí? Vamos no toque. Vai brindado mano. Não dá. Não faz essas paradas aí. Porque essas paradas não me desanimam. Tá? Não me desanima. Pra quem faz essas paradas aí. Certo mano? Eu sou um moleque brindado. Iluminado. Eu não fico triste com esses cidadão parça. É que não deu pra ver direito. Tá ligado mano? Aí por causa do sol. Mas o carro tá todo arranhado rapaziada. Tudo. Essa lateral toda. Puxaram de ponta a ponta. E depois voltaram. E pararam no meio. E ficaram assim ó. Tá ligado? No mínimo isso aí foi lá onde eu morava. Onde eu deixei o carro parado. Mas tá ligado? Vou mandar pro Lir. Tamo junto. Beijo. Tchau. Obrigado. Vim buscar hein. Já vi ela ali. Cê é louco. Uma trampo hein. Não tem sinal. Tinha que trazer tudo em PDF. Não consegui. Ainda bem que o parceiro acho. Conheceu aquele boteador. Senão eu ia deitar. Ufa. Liberdade cantou. Pera aí parceiro. Vê esse ralado aqui. Oxi. O que é isso parceiro? Nossa. Esse bolsão aí hein. Nossa. O bagulho tá cheio de moto. Tem até uns foguetes. Rapaz. Vamos de marcha. Certo? O bagulho tá cheio de carro hein parceiro. É de carro. Monta nenhum aí. Vamos sair louco. Macho. XR. Cavazá. É vestrão ali ó. 310. 500 KTM. Tem umas titãs ali pra baixo ali ó. Tem uns foguetão ali também ó. Cavazá. E. Você gosta né Jesus. Essas rodas aqui vamos levar embora? Você gosta né. É igual que tá no golfe não é? Macho. Os carros ficam lá do outro lado as naves. Eu vi um atouro lá ó. Sai fora daqui que não pode nem gravar. Mas tá ligado filho. Vambora. Ele vai embora. Certo? Macho. Vamos tirar foto meu patrão. Bora. Pra rua. Tá de novo na rua hein.